O nome dela é Mayara, mas o meu nome é Dirceu Viana Braga Então já botei o meu sobrenome, o nome dela é Mayara Braga Botei o meu sobrenome, porque é minha filha Eu tinha uma lojinha na Vila Holândia Uma loja de brinquedos, patinete, carrinho de controle E peguei o patinete e botei ela em cima, ela ficou E não saiu mais E depois eu procurava ela, quando ela estava em cima do patinete Eu tinha que pegar e sair com ela Eu saia com ela na frente da minha casa Eu terminei com a loja e comecei em São Sepé pela praça Para o pessoal alhe loucar, ficou bem louco Lá em São Sepé o pessoal conhece o senhor e ela Também, e aqui em Santa Maria também eu ando ali pelo acampamento, pela praça com ela Ela fica bem fácil A Mayara conheci na casa dele, quando ele tinha a lojinha e a gente ia lá de tarde E ela estava lá, sempre brincando, sempre correndo, muito peralto Ah, ele botou ela e saiu e disse, vou te mostrar uma coisa Botou ela no patinete e saiu pra frente da loja passear E ela é bem faceira em cima, né? E o pessoal comenta alguma coisa? Ah, comenta, sai de atrás, passando foto Pedindo licença pra bater foto E o que o senhor acha dessa fama aí da Mayara? Bah, é um orgulho pra mim Mas bem, é um orgulho pra mim, né? Eles batem foto assim, ó Eles servem de conselho pros outros, que são muito ruins Que judíos dos animais Nós que somos animais, eles são a gente Então se o pessoal vê a Mayara, pode tirar foto Pode tirar foto que ela tem problema